Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sol e som, amigo! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. Terça-feira, pós-natal, é isso mesmo! A partir de agora, Jequitio, Emucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de formação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, 40 anos fazendo sucesso na telinha, é a TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, ano após ano, né? Vamos ver, rompendo mais um aninho aí, com a menção de Deus, né? Não me abandone, vem comigo terça-feira, 26 de dezembro, e eu conto no dedo e digo, falta o quê? Cinco dias, faltando cinco? É isso, Nike? Pra terminar o ano? 20, 6, 27, 28, 29, eu só sei contar assim. Faltando cinco dias pra terminar 2023, alô 2023, obrigado por tudo, vai com Deus! Tá chegando 2024, esse é o ano! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando, se não vejamos, senhoras e senhores, um viaduto, ok? Ah, sim! De acesso ao bairro Conjunto C, ali nas proximidades Conjunto C, Ricardo, Sion, lá do A, lá do B, do lado de cá, Santos Dumont 1, 2, Floresta, a região toda aí, obrigado pela audiência, gente querida! Mas pra cá um pouquinho tem o universitário e o São Pedro, e aquele campinho que aparece na imagem ali, é o campo da Coab, já jogou lá, Nike? Alô, Pelé! Alô, Ney! Tamo junto, tamo junto! Tem também imagens ao vivasso da câmara que fica instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando em perspectiva o bairro Vila Rica, a pontinha dele, o comecinho ali do bairro São Paulo, o parque de exposições está ali, lá ao fundo, um pedacinho do centro de IGV. Viva governador Valadares! Viva aí o leste e o nordeste! Hein, o que você falou, diretor? Ah, é verdade, o diretor falou, você não vai falar do trânsito, né? Me desculpa, diretor, tá movimentado por ser dia 26, né? Não é? Ah, mas o Natal também foi só ontem, né, gente? É, ué, a pessoa vai trabalhar normal, porque as contas param, diretor, no Natal? As contas param? Não param! A conta do SAAI para? Não! A companhia de eletricidade? Não! A conta de celular? Não, internet? Não! Nada pariu o combustível? Misericórdia! Então vamos trabalhar pra cima! A temperatura pode chegar, senhoras e senhores, a 39 graus! É, é! Umidade relativa do ar varia entre 27 e 77%. É, já que você comeu muita gordura aí nesse Natal, continue tomando água, comendo fruta, verduras e se hidratando. Vem comigo, porque tem informação, não há notícias, você deixa com a gente. Ó, o balaio tá cheio, ó.